Nossa, ixi meu irmão, tô tossindo. Ninguém escutou nada, hein? Ninguém escutou nada. E vai rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir aqui com vocês ao maior desfile do exército português. Muita gente pediu pra mim reagir a esse desfile nos vídeos que eu fiz aí sobre o exército. Então cá estou eu pra gente ver, meu irmão. Vamos ver juntas. Eu sei que o desfile é homenagem ao armistício, né? Aquele cessar-fogo, acho que da Primeira Guerra Mundial, se não me engano. Que em 2018 completou 100 anos, então já fazem aí 102 anos esse ano, né? Eu não sei qual que é a data exata que eles fazem, qual mês do ano que eles fazem esse desfile. Mas pelo visto não vai ter esse ano por causa do coronga aí, né? Mas a gente vai reagir aqui. Eu sei que o desfile é muito grande. Tem um vídeo completo de quase uma hora do desfile. Eu não vou reagir a esse vídeo. Nossa, olha o despertador. Olha o alarme, 11 horas da manhã. O bom de trabalhar à tarde é isso, né? Vou reagir a esse vídeo porque tem quase uma hora. Eu vou reagir a um outro vídeo aqui que tem 12 minutos, beleza? Então vamos ver, vamos deixar de enrolação. Bora pro talfonizão. Não esquece, deixa o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. E me segue no Instagram que tá na descrição. Também se você puder e quiser, dá pra você ser membro aí do lado do botão de inscrever-se. Vai ajudar demais aí o canal. O meu canal não tem nenhum membro. Mas se você quiser ser membro, pode ser membro aí. O vídeo que a gente vai reagir é do canal José Pascoalinho. O link do canal vai estar na descrição. Todos os créditos a ele. Eu acho que foi ele que filmou, então vai estar o link aí embaixo na descrição. E vamos lá, deixa de enrolação. Já deixei uns 10 segundos aqui porque já começa o desfile. E... Go! Eu já participei do desfile aqui na minha cidade quando eu fazia parte do exército também. Acho da hora, cara. Acho muito bonito, na real. Treinamento que é da hora. Quem já fez o desfile aí, tá ligado? Ah, eu lembro. Acho que é o hino de Portugal, né? Eu tô falando porque eu tô gravando o vídeo, né? Mas olha o silêncio que tá lá, velho. Legal isso. Desculpa eu estar falando por cima, mas é porque eu tô gravando o vídeo, né? Padrão, ó. Nossa, os caras estão só balançando aqui, ó. Rapaz, isso dava um nervoso em cerimônia. Se a gente ia se apresentar porque às vezes tinha que ficar parado, velho. Só aqui. Ah, não... É diferente. Os movimentos são diferentes do que eu fiz, mano. Tinha que fazer aqui. Aqui. Aí eu bati a mão no... Sempre a gente tinha que ficar batendo a mão pra fazer barulho. Olha, velho. Você tá doido que da hora os uniformes. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Já os porta-bandeira, né? Olha aí, que da hora, mano. Sincronizadinha. E não tem tambor, hein? Não tem, né? Tum. Eu não sei se tem tambor no fundo. Geralmente a gente usa o tambor pra bater a perna direita ou a esquerda, não lembro. Mas eu sei que a gente bate uma perna no tambor pra ficar sincronizado. Nossa, uma vez a gente foi fazendo o estilo numa cidade aqui perto de casa. Da minha cidade. Que tava um barulho alto demais e não colocaram nenhum som, assim, pra bater. Mano, deu tudo errado. Vocês não fazem ideia de como que deu errado as coisas. Tinha gente batendo a perna esquerda. Tinha gente com a perna direita. Nossa. Foi horrível. Ah, esses daí... Ué, não tá com o braço diferente ali, né? Ah, eles tão usando os uniformes como se fossem aqueles uniformes antigos da primeira guerra? Não sei. Tá boa aí, né? Os porta-bandeira aí. Ô, porta-bandeira. Vamos... Erguei esse joelho aí. Tô brincando, tá, galera? Vai levar a sério o que eu tô falando aqui não, hein? Olha que devora a roupa, velho. Parece que é o Johnny Jones. Ué. Ah, tá. É uma homenagem ao Cesar Fogo, né? Então vai ter outros países. Verdade. Quer falar? Ué, aqui tem uma bandeira dos Estados Unidos ali. Nossa, esse uniforme é muito bonito, cara. É, a mulher tá meio que explicando ali a escola da Vaz ali no fundo, só que eu não tô escutando muito, né? Lembrando, se você quiser ver o vídeo, prestar atenção no vídeo, o link vai na descrição aí, daqui é um react. Ah, outro despertador. Eu coloco os cinco minutos depois pra mim acordar. Ai, tá padrão, hein? Ó. Será que vai ter veículo também, velho? Ah, ó o exército aí. Ó, esse que é bonito, ó o padrão, ó. Nossa, fica bonito demais, velho de fora. Olha. Até o cara falou tão belo. Olha lá, ó. Joelho erguido, batendo firme o pé no chão. Isso é padrão, olha aí, que bonito. É barulho. Braço lá em cima. Muito bom, muito bom. Você vê que cada um tem um estilo de marchar, né? Eu vi a gente aqui, até no Brasil que marcha assim, só que a gente marchava com a mão assim, ó. Pra jogar lá pra frente, sabe? Tem gente que marcha com os dois braços, ó. É um... É... Varia bastante. Eu acho que esse pessoal que não... Que tá mais assim de boa deve ser civil, né? Pra... Pra representar ali, né? Porque tá até gente com barba, mano. Eu acho que é civil representando, eu acho, né? Posso falar uma besteira. Nossa, é bastante gente, não para de vir. É, galera. Eu acho que se não vai ter isso não, hein? Infelizmente. Eu queria que na minha cidade fosse grande o desfile, assim. Porque na minha cidade o único desfile, assim, em relação a militar tem é o tiro de guerra, né? Que tem aqui na minha cidade, que eu participei. Mas só isso, que são 100 pessoas. Passou eles, aí tem outras coisas que desfilam, mas de exército mesmo, de coisa militar, é só eles. São só 100 pessoas, então... Eu nunca vi pessoalmente um desfile grande. Deve ser bonito. Ih, aí estavam os Zaraia, aqueles ali. Tô brincando, hein? Zaraia quer dizer bagunça, tá, rapaziada? O pessoal do exército fala isso. Arrego. Arrego. Tudo bonito, bonito. Acabou. Vou passar pelo câmera ali que acabou, coitado. Ah, tá com uma placa escrita 15 de novembro ali. Será que é a data que aparece? Que eles desfilam? Oh, o exército. Cantando ainda. Ah, aí sim. Saudades. Ah, que legal essa jogada de perna. Caraca, que da hora. Tinha uma... Tinha uma parte de uma música que a gente cantava que era não sei o que. Mais forte. A gente aumentava o tom e dava a pisada mais forte. Mais forte. Mas esse de tá correndo assim, jogar a perna assim, eu nunca tinha visto, cara. Legal. Eu acho que é 15 de novembro mesmo. Se continuar assim, vamos ver se vai ter esse ano, né, rapaziada? Eu acho difícil, cara. Infelizmente. Olha os cachorrinhos também. É boina vermelha, eles são o que? Os paraquedistas? Eu não sei. Não dá pra ver. Então, ó. Ele tá pouco. A gente desfilava mais ou menos igual eles, ó. Mais ou menos desse jeito. É, só o braço tá diferente. É boina vermelha, deve ser paraquedista esses daí. Apesar que a boina tá com a cor de Portugal. Olha o pessoal camuflado. Arma ao peito. Só aqui, ó. Tanto sei quanto que impede essas armas, né? Nós usamos armas que usavam 5kg, né? Cansava, às vezes, os braços, hein? Olha os sniper atrás. Parece um Chewbacca. Chewbacca, Chewbacca. Tô brincando. Tem um sniper mó pequenininho lá na ponta, né? Ah, esses aí também dá tranquilidade. Camuflado também, banho verde. Eu acho que era para quem disse aqueles lá mesmo. É porque o vídeo não tá muito bom, assim, para ver, mas... Olha o tanto de gente e olha... Nossa, você é louco. Deve dar muita gente, velho. Que bonito, mano. Eu acho que é em Lisboa, em Porto. Provavelmente vai ser de uma... Eu vou pesquisar. Deixa eu acabar o vídeo e eu vou olhar, tá? Antes que alguém fale... Ai, tio! Olha os cavalos, mano. Que da hora. Cavalaria? Vai ser da hora ver pessoalmente isso, né? Mais da hora ainda. Até os cavalos filando padrão, ó. Nossa, com instrumento em cima do cavalo, você tá doido. Da hora. Ixi, tem mais, tem mais. Eita, calma. Calma, deu um pequeno zoom ali o câmera. Calma aí, câmera. Tá acabando o vídeo já. Legal, cara. É um vídeo bem resumido do desfile, né? Na real, eu vou parar o vídeo já, galera. Tem mais 20 segundos só. Mas eu vou parar já, porque já deu pra gente ver bastante coisa aí. É um vídeo bem resumido. Ele deve ter cortado só... Deve ter não. Ele cortou só algumas partes. Eu não sei o que mais se apresenta ali, o que mais tem. Deve ter veículo, eu não sei. Comente aí. Tem veículos? Aparece veículos? Porque tem desfile que aparece tanque, as coisas. Então eu comente aí que eu queria saber. Porque nesse vídeo não mostra. O vídeo que eu acho que é completo no YouTube, ele tem quase uma hora, velho. Tem 50 minutos. E aí é impossível gravar... Minha câmera eu acho que não aguenta. Ela já tá acabando a bateria, na real. Eu tô torcendo pra que ela não desligue. Não, eu acho que minha câmera desliga no meio do tempo. Eu não conseguiria ficar uma hora assistindo um vídeo aqui. Eu achei esse vídeo que foi mais resumido aí dos 100 anos aí do Cessar Fogo, né? Mas cara, lindo demais. Lindo demais. Eu nunca parei pra assistir um desfile assim pessoalmente. Pequeno ou grande. Como eu falei, na minha cidade tem um pequeno. Só que eu nunca fui pra assistir. Eu já participei. O ano que eu servi, o exército, eu participei. E assim, é legal por trás também, cara. Se você nunca participou de um desfile, se você ainda vai fazer parte do exército, vai tentar se alistar ou algum tipo. Cara, eu não sei como que vai ser aí. Mas é legal por trás você treinando. Tem que treinar tudo certinho. A música, os passos, os comandos que vão dar. Porque no nosso a gente tinha que parar na frente da pessoa do palanque. Que tava lá falando no microfone. A gente tinha que parar. Tinha que fazer olhar à direita. Aí depois do segundo ou terceiro passo a gente virava todo mundo a cabeça, sabe? Só o pessoal da ponta aqui não. Da coluna do canto. Então assim, tinha que ter tudo treinamento. É um bagulho muito legal. Pode ter certeza que o pessoal treina muito pra vocês assistirem assim. E eu acho muito bonito. Muito bonito mesmo essa apresentação que eles fazem. E além disso, além de ser um desfile, é um dia comemorativo, né? O Cessar Fogo aí da Primeira Guerra Mundial de 1918. Incrível. Eu nunca tive esse desfile com o Cavalo. Eu nunca fui no desfile mesmo, né? Mas isso deve ser bonito demais. Comenta aí se você já foi nesse desfile. Vem pessoalmente. Eu queria saber a opinião de vocês também. Deixa eu dar uma olhada. Eu não sei onde que é isso daí. Comenta aí, galera. Vamos comentar. Eu gosto de interagir também. Comenta aí. Se você também não quer... Se você quer saber, dá uma olhada nos comentários. Vai ter alguém que eu vou dar coraçãozinho que vai comentar aí. A cidade, tá? Se você comentar a cidade que é, eu já sei que você assistiu até o fim. Que ele fala assim... É a cidade tal, eu vi. Comente assim que eu vou saber que você assistiu até agora. Que você estava até o final. E eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Eu vou responder, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau!